Música Os deputados da Comissão de Saneamento da Alerje querem sustar os efeitos do decreto do governador que autoriza maior rapidez na liberação das licenças emitidas pelo Instituto Estadual do Ambiente para aprovar a instalação de quatro usinas termoelétricas que flutuariam na Baía de Sepetiba. O empreendimento, com valor estimado em 3 bilhões e 100 milhões de reais, foi tema da audiência pública desta terça-feira. Além das quatro usinas termoelétricas, mais 36 torres de transmissão seriam instaladas em 14,7 quilômetros de extensão. Sete delas estariam fincadas em áreas de manguezais e mata atlântica protegidas por lei. A companheirada da pesca da Baía reivindica a única área que sobrou ainda produtiva para continuar mantendo as suas famílias, alimentar as suas famílias. É justamente, por coincidência, a mesma área onde a empresa quer se instalar. Onde se iniciam as torres de transmissão, onde vai vir também o duto, que vai trazer toda a fiação que vai subir pelas torres, enfim, o que será das famílias de pescadores da Baía de Sepetiba. As licenças para aprovar a instalação do empreendimento vem gerando polêmica, já que o INEA liberou a instalação das torres, mesmo com os estudos sobre os impactos ambientais, ainda em análise. A licença da linha de transmissão já foi emitida e a gente agora está na análise do Power Bolt, do Power Chip, que é, de fato, as termoelétricas. As termoelétricas estão sendo analisadas, são vários estudos, fauna, flora, bacia aérea, gerenciamento de risco, são vários estudos que estão sendo feitos e esses estudos vão ser apresentados. Mesmo a licença sendo emitida e o Bolt entrando em operação, ainda tem as condicionantes desse licenciamento, que é pós-licença, que no INEA acompanha de monitoramento, de compensações ambientais, então todo esse processo. A declaração de empreendimento estratégico emitida, de forma nenhuma, diminui o controle ambiental do empreendimento. A única coisa é que dentro do INEA a gente gasta as energias para que esse licenciamento aconteça o mais rápido possível por ser um empreendimento estratégico do Estado. Tem vários estudos que foram feitos, estudos da linha de transmissão, o censo florestal, estudos da qualidade da água, da qualidade do ar. Então tem uma série de estudos, não são um, são vários. Alguns, já vários foram entregues, outros estão em fase final de conclusão e vão ser entregues para o INEA. O procurador da República, Jaime Mitropoulos, disse que o MP entrou com uma ação civil pública para suspender a licença concedida pelo INEA. E a deputada Lucinha, presidente da comissão, disse que o projeto não pode ser aprovado sem estudo ambiental adequado e sem ouvir a população. Nós podemos agir por duas frentes, através do parlamento, solicitando aqui no parlamento a edição de um decreto legislativo para assustar o decreto do governador em relação à questão da autorização do licenciamento ambiental. Por outro lado, também tem um questionamento através do órgão que faz o licenciamento ambiental. Eles fatiaram o licenciamento ambiental, quando na verdade não poderia, porque uma coisa está interligada na outra. Nós temos uma construção de quatro termoelétricas no espelho d'água da Baía de Sepitiba e 36 torres que vão ter interligado a subestação da Zona Oeste de Furnas. Então, nesse empreendimento, a forma que foi feita está negligenciando o direito da participação da sociedade, como os órgãos ambientais também são contra. O próprio INEA tem um parecer contrário, mas infelizmente o governador passou por cima disso e está dando continuidade nesse processo, nesse licenciamento, nesse empreendimento. O que é isso?